5 de agosto de 2019 Basílica de Santa Festa da Dedicação Maria Major o verdadeiro aniversário da Mãe Abençoada, a Virgem Maria diz, louvado seja Jesus, queridos filhos, obrigado por compartilharem meu aniversário comigo hoje, está um ano mais perto da purificação do mundo, um ano mais perto da Imaculada Vitória do Coração, um ano, muito distante, desde meus avisos em Fátima suas orações ao longo do ano passado, adiaram guerras, mudaram os padrões climáticos e superaram as tragédias, enquanto você vê muito que precisa mudar, vejo progresso para orar, 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 aparições para Lúcia Santos e suas primas, Jacinta e Francisco Marto, de 13 de maio de 1917 a 13 de outubro de 1917, em Fátima, Portugal.